Fala seus oito, tudo beleza? Aqui que tá falando é Thiago Franca, estamos começando mais um carro vlog. Tô aqui de Peugeot 206 pra gravar um vídeo muito importante pra você que quer saber um pouquinho mais sobre o modo BSM. Se você precisa retirar ele pra fazer alguma manutenção, levar pra um especialista, ou mesmo você quer trocar a sua BSM B2 pra uma B3, que é aquela no caso que aceita os faróis de milha, esse vídeo aqui é exatamente pra você que precisa retirar pra qualquer for o motivo. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro pra você que pra você fazer esse procedimento, o ideal é que você faça isso com a bateria desconectada, pra que você evite qualquer zica elétrica no seu carro. Então eu tô aqui pra mostrar pra você hoje que não é muito difícil de mexer, tá? Você só precisa de um pouco de cuidado, porque os conectores, eles são relativamente frágeis, né? Especialmente, dependendo do ano do carro, o plástico do conector, ele acaba ressecando com o tempo, e pode ser que ele venha a trincar, a quebrar, ou mesmo encaixar de mau jeito ali, você força um pouco, acaba danificando de alguma maneira, e isso pode não ser tão legal pra você, pro seu carro. Chega de conversa, bora lá pra frente, eu vou mostrar pra você como é que você retira a BSM do seu carro. Sem segredo. Já aqui na frente do carro, me desculpe a barulheira caso faça, né? Por causa de barulho de vento, barulho de gente, sei lá, né? Vamos desconectar aqui a bateria, e partiu pra retirar o módulo BSM, que ele fica exatamente debaixo dessa caixinha aqui. Então, ó, o que você precisa fazer? Retira esse conector, facinho de tirar, retira esse aqui também, facinho de tirar, vem aqui, ó, tem um outro aqui, segura dos dois lados e puxa, saiu também, vem cá, up, saiu também. Ah, claro, não pode esquecer desse daqui, que é o último. Pra que você consiga tirar de fato a BSM do lugar, é lógico, né? Pega uma chave de boca número 13, coloca ela aqui, puxou, e você consegue tirar o último obstáculo entre você e a BSM, tá? Ó, fazendo as coisas com uma mão só é complicado, né? Mas, ó, tirou, tchau porquinha. Agora você retira aqui, vem cá com uma chave de fenda, coloca ali, ó, no cantinho, levantou, você vai vir aqui neste encaixe também, e aqui no canto também, tá? Pra tirar todas as travinhas da BSM. Vem e levanta a sua BSM, tá vendo, ó? Eu passei a câmera pra cabeça pra ficar um pouco mais fácil de mostrar pra vocês. A sua BSM, ela vem conectada nos maxifusíveis, tá? Que é muito simples de você soltar. Ó, colocou uma chavinha aqui, ouviu o clique? Soltou, aqui do outro lado a mesma coisa. E agora você tá livre dos maxifusíveis da sua BSM. Como tá ventando bastante, eu vou lá pra dentro do carro pra finalizar o conteúdo pra vocês, falando um pouquinho da BSM e finalizar o conteúdo. Vamos lá! Estamos aqui de volta pra dentro do carro, finalizar o conteúdo pra vocês. Como vocês bem puderam ver, é muito simples de você retirar a sua BSM, BSM, basta você ter cuidado com os conectores que vêm aqui nela, né? Que são pouquinhos, um, dois, três, quatro, cinco conectores. Os maxifusíveis que vêm colocados aqui embaixo dela também. E por fim, né? Uma chave número 13 aqui, vai conseguir soltar a porca que prende o aterramento da bateria na BSM. E aí sim você vai conseguir soltar a sua BSM do carro. Aqui na lateral direita você consegue ver que tem uma etiqueta com diversas informações importantíssimas do seu módulo BSM. Uma coisa que eu gostaria de agregar ao conteúdo, é que assim, a BSM, ela não tem ligamento direto com a rede CAM do carro. Então você pode retirar e colocar ela a qualquer momento, que dificilmente você vai ter algum problema elétrico no carro. Quando a gente fala de BSI, aí sim a história mudou um pouquinho. Porque eu ouvi dizer, né, de um especialista, que a BSI e o módulo de injeção, eles são interconectados e trocam informações entre os módulos do carro e toda a rede elétrica, enfiação, chicote que tem aí presente no seu carro. Ela é muito importante sim, mas assim, acaba gerando um pouco menos de dor de cabeça, caso você precisa retirar ela, seja para qualquer motivo. Seja para fazer alguma manutenção, conhecer um pouquinho melhor o módulo, ou sei lá, né, para que você quer tirar esse módulo do carro. Eu espero que eu tenha conseguido desmistificar um pouquinho, né, como você consegue retirar o módulo BSM. Como eu disse no último vídeo que eu acabei mostrando para vocês, eu mostrei como retirar o módulo BSI. Esse sim é um pouquinho mais chato, porque tem mais conectores e fica num lugar um pouquinho mais complicado que debaixo do volante. E ele sim tem ligação direta com o módulo de injeção. Então se você precisar, por algum motivo, trocar o módulo BSI, algum problema elétrico, você deu um curto, ou não sei, deu problema na sua BSI, você vai precisar levar o seu carro no especialista que mexa com módulos para que ele faça o casamento, né, entre o módulo de injeção e o módulo BSI. Isso aí é uma coisa muito importante para que você entenda sobre módulos. Para você recolocar, cara, não tem segredo nenhum. Basta recolocar tudo no lugar, encaixar tudo direitinho, sem forçar, tá? Que você vai conseguir fazer o seu carro voltar à vida sem problema, depois de você ter mexido no seu módulo e recolocado. O conteúdo de hoje é esse, espero que você tenha curtido. Deixa seu like, deixa seu comentário, participe da maneira que você puder, de verdade. Deixa aí na seção de comentários o que você achou de como é fácil ou não é fácil de retirar o módulo BSM, que eu vou fazer o possível para interagir com você, tá? Gostaria de pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, que eu posto vídeo bacana toda semana, todos os dias, na verdade, que eu posto. Eu faço o meu melhor para trazer um conteúdo bacana, tenho certeza que você não vai se arrepender. Também gostaria de pedir para você me seguir no Instagram, cara! Arroba canal francamente, que lá eu vou fazer o possível para que ano que vem eu gire um pouquinho melhor essa rede social aí, que é tão legal, o Instagram, né? O conteúdo de hoje é esse, Franca vendo nessa, valeu, um abraço e tchau, moleque. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.